Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Oi Bete, oi meninas, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida? Como é que vocês estão nesses dias, começando o ano, né? Porque a gente sempre fala aqui que quando começa fevereiro é que começa o ano. Então realmente, a gente parece que no começo do ano a gente fica ainda um pouquinho em compasso, né? De espera ou de férias e aí talvez quando a criançada começa a ir para a escola é que a gente engata de vez, né? Bom, começou o ano, vamos embora trabalhar. Apesar de que eu não parei, né? Ficou direto, eu acho que muita gente também. E tô aqui na minha sala, aqui não é a sala nova, é a sala antiga, mas eu gosto de mexer de vez em quando, mudar, fazer alguma coisa diferente. Aí sobrou esse armarinho aqui lá embaixo, o Manuel me deu, eu trouxe aqui pra cima, já coloquei meus tecidinhos. Mas nem sempre foi assim, viu? Eu nem sempre tive uma salinha pra chamar de minha. Eu já trabalhei na sala de casa, na cozinha de casa, já dei aula na cozinha da minha casa. E muitos e muitos anos atrás. Eu comentei outro dia como é que começou essa história, né? Então, eu sempre fiz alguma coisa, desde os seis anos de idade, que eu insisti, chorei. Oi, Gina! Eu chorei pra minha mãe comprar o que antigamente era um kit que você comprava naquelas lojinhas, né? Antigamente tinha muitas lojinhas de armarinhos nos bairros. E eles vendiam o kitzinho onde vinha o pano já arriscado, vinham as linhas, a agulha, uma cestinha, né? Quem não lembra daquela cestinha que a gente abria, um agulheiro. Então, vinha também. E aí, minha mãe me ensinou. Eu tinha seis anos. Eu já sabia ler, porque eu aprendi a ler bem novinha. Aprendi com meu pai a ler. E não ficou lá aquelas coisas, porque criança sabe como é, né? Mas me despertou ali a vontade já de fazer trabalhos manuais. Depois, eu aprendi a fazer crochê. Na minha infância, lá pelos nove anos, oito, nove, dez anos, já aprendi a fazer crochê. E aí, na juventude, fiz muito crochê. E a gente tinha, naquela época, aula de artes, educação artística. Onde a gente fazia um pouquinho de geometria, né? Estudávamos geometria, estudávamos proporção desenho mesmo. Eu lembro que uma professora fez a gente desenhar um pórtico de uma igreja com todas aquelas reentrâncias pra gente aprender como é que se desenha, né? Em perspectiva. Então, a gente tinha, e a gente tinha também, trabalhos manuais. O dos meninos era um pouquinho diferente do das meninas. Então, a gente fez xilogravura, a gente fez uma série de coisas que, hoje em dia, eu nem ouço mais falar, né? A gente fez trabalho com metal, mas tínhamos também esse artesanato, que é chamado de artesanato leve, que era bordado em talagarça, essas coisas, né? Bordado em estopa e outras coisas mais. Então, eu sempre gostei e aproveitei bastante essa época. Depois, quando os meninos nasceram, eu tive vontade de fazer pra eles, né? Até então, eventualmente, a gente fazia blusas pra gente, saia, aquelas sainhas de crochê, não sei quem é da minha idade vai lembrar, umas saias de crochê onde a gente colocava forro depois, né? Então, era bem, amarrava assim na cintura, era magrinha, podia usar aquele modelito. E aí, quando os meninos nasceram, eu fiz pra eles, né? Conjuntinho. Antes disso, fiz. Minha mãe teve máquina de tricô, eu fiz alguma coisa junto com ela também. Aprendi a fazer o gráfico do tricô, né? Os aumentos, como que aumenta, como diminui. Ela me colocou na escola porque eu tinha cabeça boa, dizia ela. Então, fui eu e uma vizinha que também tinha máquina, filha dela, fomos fazer com a dona Erta. Então, uma senhora nos ensinou a fazer esquema de tricô. Então, a minha vida inteira sempre foi nesse meio. E a gente, quando desenhava, a gente, na escola, a gente trabalhava com guache também. Então, sempre com pincel, com fio, sempre com essas coisas em mãos. E aí, eu costurei também na minha juventude, fiz alguns vestidos pra mim, algumas coisas assim. Mais de olhômetro, como diria minha mãe. Porque minha mãe, sim, era exímia costureira. Eu nunca aprendi a costurar formalmente. Mas, vendo ela fazer e as coisas que ela comentava ali, a gente vai seguindo. E com os moldes de Gil Brandão, de novo, eu vou falar, quem é da minha idade vai lembrar. A gente tinha uma revista que tinha os moldes, né? Então, você olhava o modelo, tinha aquela modelagem de vários tamanhos. Então, eu aproveitei bastante. E aí, eu fiz um pouquinho de costura também. Mas, era mais voltado pra uso doméstico. Eventualmente, alguém pedia, fazia alguma coisa. Nunca, na verdade, eu pensei em levar isso como profissão. Isso veio esses dias atrás, eu até comentei, numa época que eu passei por uma depressão muito grande. E aí, através de uma promessa, Deus me fez que eu ia receber uma dádiva, né? Ele ia me ensinar uma profissão que eu ia fazer com as próprias mãos. E fez uma série de promessas que eu vejo cumprir até hoje. Uma delas que ia se ouvir falar em todas as esquinas do país e até fronteiras eu iria atravessar. E eu já vi isso cumprir, porque eu fazia matéria pra revistas. Já chegou dia de ir numa banca de revistas e ter dez revistas com trabalhos. Foi uma época que a gente trabalhou muito. A gente fazia revistas mãos de ouro, mãos de agulha, esqueci que era uma de tricô. Mas eu fiz algumas pra editor online, eu fiz todas. Eu fiz revistas sozinha, onde eu fazia a pauta, desenvolvia as peças, tinha as bordadeiras. O Bruno fazia os gráficos. A gente entregava a revista pronta, eles só faziam até escrita a matéria. E eles só faziam diagramar. O Bruno fazia os gráficos, né? De bordado, de ponto cruz, essas coisas todas. Isso depois disso que Deus prometeu. Porque em 2004, isso foi mais ou menos em 90, 92, mais ou menos. E quando foi em 2004, a Gato Preto me convidou pra fazer... Boa tarde, Sandra. Me convidou pra fazer uma viagem. Eu conheci alguns países aqui da América Latina como pra dar aulas de capacitação, né? Porque eles exportavam a tinta, as tintas, né? E os produtos auxiliares. Então, eu fui dar aulas da utilização daquele material todo. E o workshop. Então, participei de vários eventos. Foi bastante interessante. Até pareci na televisão de alguns países. no Peru, na Guatemala, acho que no Panamá também. Cheguei a participar, porque as empresas lá já tinham algum convênio. Algumas tinham até programas de televisão. Então, eu fui e participei desses programas lá. Então, vejam só como são as coisas, né? Uma dona de casa. Porque era um trabalho que era feito em casa. Até então, eu não tinha uma empresa. E aí, eu fiz essa viagem e voltei. E aí, a gente já fazia matérias. Já ia na televisão. Na televisão, eu fui a primeira vez, acho que em 94, se eu não me engano. E então, a gente começou esse trabalho, né? De mais profissional. Mesmo assim, até o ano de 2000, eu ainda era uma dona de casa que fazia. Já fazia profissionalmente, porque já era uma profissão. Já encarava como um retorno financeiro. Já tinha uma disposição de fazer aquilo mais profissionalmente. Não era uma coisa. Mas já ia na televisão para divulgar. Ia nas revistas também para divulgar o trabalho. E aí, eu dava aulas. Nunca fiz trabalho para vender. Foi uma coisa que nunca fui por esse lado. O meu prazer, a minha dedicação foi sempre está bem, está sim, está se recuperando, Adelaide. Obrigada. E a minha ideia era sempre dar aulas. Eu sempre gostei demais, demais, demais disso. De dar aulas, de passar adiante o conhecimento. Então, a gente enveredou por esse caminho. E no ano de 2000, nós resolvemos, então, empreender de uma forma que a empresa já existia, já assim, informalmente, já desde, acho que 90, 91, por aí. E no ano de 2000, nós abrimos a empresa formalmente. Então, já temos 20, vamos completar 22 anos agora de empresa aberta, né? Já 22 anos. Foi em agosto de 2020. Nós vendemos nossa casa para poder montar a empresa. E aí, abrimos um ateliê muito lindo em Santana. Tinha sala de aula de pintura, sala de aula de bordado, sala de aula de costura. Tinha de tudo um pouco. E depois a gente foi indo assim. Aí, voltamos. Foi uma época que não foi uma época muito ruim. A gente resolveu fechar. Voltei a dar aula em casa. Depois a gente guardei todo o material. Depois a gente abriu de novo. Acho que quase dois anos depois a gente abriu de novo. Num lugar ainda um pouco modesto. Mesmo assim, muito grande. Bem arrumadinho. E depois a gente foi lá para Santana. Num lugar, então, maravilhoso. Num casarão imenso. Com 13 salas. Tinha duas salas de aula enormes. Cada sala de aula tinha dois ambientes. Era muito gostoso um lugar. E não era só eu que dar aula. Daí já tinha outras professoras. Porque como tinha horários disponíveis, né? Eu não conseguia nada. Ela tem um ateliê tão lindo que faz tempo que não entra. Tá desmotivada. Se motiva. Vamos lá. A gente precisa entrar. Começa por arrumar. Que você vai ver. Começa por querer modificar. Vou dar uma arrumadinha aqui. Vou dar uma arrumadinha ali. Você vai ver que essa vontade vem. E aí a gente abriu lá em Santana. E lá em Santana nós ficamos 10 anos. 10 anos nós ficamos em Santana. Até que, acho que, creio eu, que foi em 2019. Nós resolvemos ficar só online. E eu creio que foi Deus também nos guiando. Porque menos de seis meses depois começou a pandemia. Então, olha só que dificuldade que seria se nós estivéssemos lá com tudo aberto, né? Então, já tinha fechado, já tínhamos trazido tudo pra cá. E já tínhamos resolvido. Já era uma ideia do Bruno, principalmente. Mas a gente, quando a gente tem um lugar aberto. Principalmente quando você sabe que aquilo é uma preparação de Deus. Você hesita de fechar. Você tem medo de não estar dando o passo certo, né? Então, foi de uma forma inesperada. A dona resolveu pedir a casa. E a gente resolveu que era hora, então, de migrar só pro online mesmo. Eu ainda tenho plano, sabe? Eu acho que eu ainda vou abrir turmas pra dar aula. A minha turminha de sábado tá parada ainda. A gente tem... Elas têm todas mais ou menos a minha idade. Então, a gente brinca que a gente ainda é... Como é que fala? Turma de risco. E... Então, não voltaram ainda. Mas a minha turminha de sábado continua. A gente, acho que não vai parar nunca. Nem que for uma vez por mês ou duas vezes por mês, a gente vai se reunir. Já estamos juntas há muitos anos. Então, tem isso, gente. O prazer de você dar aula, de você ter um negócio, de você ter gente ao seu redor, é principalmente esse. Você é um meio de vida, porque no nosso caso é o único, o nosso único ganha-pão. Nós não temos... O Manuel largou a profissão dele pra empreender junto comigo e depois é que o Bruno veio. Então, a gente vive disso. A gente tem isso como uma profissão mesmo. É um negócio de família. E até o meu filho, o outro filho, trabalhou com a esposa dele um certo tempo com a gente também. Depois ele foi ter carreira solo. Mas foi assim. E foi... Não é que é um mar de rosas. Porque nenhum negócio é. Principalmente quando a gente tem tanta instabilidade, né? Como é o nosso caso aqui. Não é um mar de rosas. O tempo todo. 100% do tempo. Mas é prazeroso 100% do tempo. Porque você... Se por um lado você demora a engrenar, no lado econômico, digamos assim, Você tem um outro lado que te sustenta, que é esse lado criativo. Você tá sempre fazendo alguma coisa. Sempre tem gente em torno. Sempre tem muita amizade. Sempre tem gente que você carrega pra vida inteira. Eu tenho alunas que se mudaram, que foram pra outros estados. Que gente... Que saudade. A gente se fala, parece que a gente... Quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem. E não são pessoas da família. São amigas que se tornaram da família. Mas são amigos que vieram pra gente. A Flavinha tá dizendo que conheceu em Limeira. Há muitos anos. Sim, nas feiras. Então, é isso, gente. Até isso tem, sabe? Nas feiras. A gente vai. Que delícia que é, gente. Às vezes tem pessoas que você vê muito... O símbolozinho dela ali. Ou a fotinho. O nome dela. Mas você não conhece pessoalmente. Quando você conhece, parece que são pessoas que você... Que você já conheceu, já conviveu. E que você deixou de ver por um certo período. Então, é muito gostoso. A gente, eu acho que... Se cerca de coisas que a gente gosta. Porque, por exemplo... Aqui a casa é muito grande. Eu posso ter um ateliê aqui dentro. Aqui é um dos quartos da casa. É um quarto até grande. Eu acho que... Se não é o maior, talvez seja igual ao outro. Porque tem outro na frente. Lá nos fundos, na verdade. Que é o quarto do Bruno e do Lex. Que é bem grande também. Mas eu tenho uma mesa grande. Eu tenho uma máquina. Eu tenho outras máquinas domésticas. Tenho uma máquina reta. Tenho um balcão ali embaixo da janela. Fico olhando uma árvore lá da janela. Uma aralcária. Tenho esse outro balcão que eu coloquei aqui agora. Que uma parte é balcão. Outra parte eu coloquei e forrei. Pra ser como uma superfície de tábua de passar. Então, é um lugar que não é enorme. É um quarto. Mas é gostoso. Então, é tudo conquista. Porque eu comecei na mesa da cozinha. Eu comecei na mesa da cozinha. Dar aulas. E pintava também na mesa da cozinha. E eu trabalhei muito com pintura em tecido. Depois pintura em tela. Pintura em madeira. Pintura em vidro. De tudo um pouco. Mas eu não tinha um lugar que fosse só meu. Mas aí, nessa casa mesmo. A gente arrumou a garagem pra ser. Depois eu peguei um quartinho no fundo. Que era como aqui em São Paulo. Se chamava quartinho de empregada. Eu não usava. Nunca tive. Eu transformei no meu ateliêzinho. Era bem pequenininho. Bem modesto. Mas agora a gente já tem. Então, e esse período de você não ter. Ai, eu... Ai, as pessoas têm e eu não tenho. Mas eu não encarava desse jeito. Sabe como eu encarava? Ai, que delícia. Um dia ainda vou ter um quartinho pra mim. E aí você vai planejando. Sabe? Eu, quando eu tiver meu quartinho, eu quero fazer desse jeito. Quero pôr assim. A mesma coisa quando eu planejava ter um ateliê. Ai, quando eu tiver um ateliê, eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Meu sonho era ter uma vitrine onde eu trocasse sazonalmente. Então, primavera, verão, outono, inverno. E tinha nesse ateliê. Era a garagem lá de baixo que a gente fechou a parte da frente. Transformamos numa vitrine. E eu renovava de tempos em tempos. Muitos alunos chegaram até a gente por conta dessa vitrine. Com os patchwork lá expostos e tudo mais. Então, não é que o fato de não ter naquele momento. Porque é uma hora de você planejar. De você sonhar. E quando você conquista, então, uma coisa que você sonhou muito. Não é... São períodos que você passa. Mas são períodos que te preparam também para o que há de vir. Porque quando você conquista, você já teve ali uma experiência e você consegue administrar melhor. Então, é muito gostoso. É muito bom mesmo. Por conta de todas essas experiências, foi que eu resolvi fazer o curso de formação de professores. Veio também de um estudo muito grande. Eu sempre me preparei. Eu sempre gostei de pesquisar e de estudar a história, os assuntos, a técnica em si. Como é que faz? Se eu posso fazer de outro jeito? Então, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, como eu já tinha um certo conhecimento, por vezes, o fato de fazer coisas repetitivas, já não estavam mais me dando o prazer. Eu já queria empreender, assim, nesse sentido, sabe? De trabalhar com pessoas que quisessem também o mesmo que eu queria. E aí, foi que eu resolvi transformar as minhas turmas. Outras turmas do hotelier com outras professoras continuaram do mesmo jeito. Mas as minhas turmas eram turmas de formação de professores. E, graças a Deus, já tem muitas dando aula, muitas vivendo daquilo que elas aprenderam. Já estão dando frutos, já estão passando adiante, já estão formando outras professoras também. Então, é muito gostoso, muito prazeroso. Obrigada, Maria do Carmo. De vez em quando, eu consigo ler. Gente, é total inexperiência. Eu não nasci pra ser youtuber, essas coisas, sabe? Eu venho porque... Pela necessidade. Mas, assim, não dizer que eu não gosto, não. Eu gosto, sim. Mas eu acho que eu nunca vou ser experte nisso, sabe? É que o Bruno sempre me ajuda. Ou, quando eu não era o Bruno antes, era o Tadeu que me ajudava nas filmagens e tudo mais. Então, vocês vejam como é, né? Eu comecei no YouTube, praticamente sozinha. Depois veio o Bruno me ajudar. Depois eu tive uma equipe, logo, logo eles vão voltar. Uma equipe que vinha me filmar aqui, ou filmou lá no ateliê. Eu cheguei a ter lá no ateliê estúdio. Eu montei um estúdio no ateliê pra gente gravar, pra gente fazer as gravações de uma forma que o som do lado de fora não nos interrompesse. Então, tinha dois estúdios. Dentro do estúdio, eu tinha dois cenários diferentes. Então, vejam só, né? Fui a vários programas de televisão, já lancei meus próprios livros, já participei de outras publicações também. Já viajei, já fui pros Estados Unidos várias vezes. Nas feiras que tem lá, aqui no Brasil também, quase todas as feiras. Então, é um crescimento e é uma coisa que te dá uma satisfação que eu creio que muitas profissões não deem. Porque a gente vê que tem muita gente que não vê a hora de se desligar da profissão pra vir e fazer alguma coisa, aquilo ali em tempo integral. Então, é o que todo mundo diz, é um hobby que você transforma numa profissão. Então, como diz o Manuel, quem faz o que gosta nunca se cansa, né? E eu acho que é bem por aí. É esse o meu, no meu caso. A senhora já é experta e não sabe. Então, assim, eu creio nisso, sabe? Não é assim. Assim, eu sou, eu sempre acho que a gente tem muito o que aprender. E eu sempre acho que, sim, eu sei. Porque é um dom que Deus dá. Tem gente hoje em dia que fala assim, olha, não precisa ter dom. Ah, você não precisa ter dom, você só precisa de técnica. Não. Quando você tem vontade, é porque o dom já está lá. Porque se você nega o dom, o dom é um presente de Deus. Tanto é que os americanos chamam a palavra dom, que nós temos aqui, de gift. Que é um presente. É um presente que você recebeu de Deus. Você pode não ter aquilo desenvolvido, mas quando você gosta, é porque ele já está ali. Você só precisa ir atrás de desenvolvimento. Indo atrás da técnica, indo atrás de aprendizado. Se esforçando ali naquilo que você, nas suas pesquisas mesmo. E no ato de fazer. Porque às vezes a gente faz o primeiro e não gosta. Faz o segundo e aí, sim, você vai conseguindo melhorar cada vez mais. Mas o dom já está lá. E como é um dom que eu ganhei de Deus, eu não posso dizer que não é nada. Ah, isso não é nada. Claro que é. É um presente que Deus me deu. Então, eu vou valorizar até o último dia da minha vida. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou valorizar e eu vou reconhecer, sim. Mas eu nunca vou bater no peito e dizer, eu sou. Porque é Deus que me deu. Se ele quiser, ele faz isso em mim, ó. E eu, pluf, não é verdade? A gente só está aqui, a gente só faz as coisas que a gente faz enquanto Deus está com a gente. E ao mesmo tempo, a gente não pode nunca esquecer de ser grato a ele, de dar a ele a glória por isso. Não é verdade? Então, é assim. Por conta disso, que eu... Também por uma promessa que ele fez, que foi a seguinte. A sua casa vai ser um celeiro onde muitos vão chegar vazios e vão sair cheios. E eu, todos os dias, quando eu dobro meu joelho pela manhã, eu peço a Deus que me abençoe as minhas mãos e a minha mente. Que abençoe as mãos e a mente das alunas também. Para que elas fiquem contentes, felizes e satisfeitas e a gente fique em paz. Que a gente entregou aquilo que a gente se propôs. Então, eu creio muito nisso, sabe? E eu creio que, da mesma forma que Deus fez comigo, faz com todo mundo. Basta a pessoa querer se dedicar. Às vezes, a pessoa quer fazer só para ter excelência ou só para fazer. Eu gosto disso, eu quero conhecer, eu quero interagir com outras pessoas. Eu quero me aprofundar nessa técnica, eu quero melhorar o meu estilo e tudo mais. Outras pessoas fazem porque querem fazer para vender. Outras pessoas fazem porque querem dar aula, né? Então, cada pessoa tem um motivo para querer. Adeus toda a glória, não é verdade? Humildade, sim. E foi exatamente isso que ele me falou. Ele falou que ia ser um dom e que ia ser uma coisa que ia ser pequena, mas lá na frente ia ser muito grande. E que ele só requeria de mim uma coisa, que era a humildade. Eu estou com vontade de chorar, gente. Que era a humildade. Então, por isso que eu nunca esqueço. Por isso que eu nunca deixo de engrandecer. Porque é um dom maravilhoso, mas é um dom que Deus me deu. Eu sem ele, eu não sou nada. É ele que me dá força. Ele que me abre a mente para eu saber como estudar, como fazer, como ir atrás de alguma coisa que eu queira. Então, ele que guia. E o que fazer, que rumo tomar. É tudo Deus na vida da gente, né? Então, assim, é uma benção. Eu sou uma abençoada mesmo. Nós somos, né? Todas nós que fazemos alguma coisa com as nossas mãos, é uma benção isso, gente. É uma benção. Porque além de nos manter ocupada, mantém a mente da gente sã e ainda nos livra de outras eventuais, né? Porque a gente tem um treinamento do cérebro, né? Que desenvolve. E além do que, gente, que comunidade linda. A gente se fala, a gente viaja junto, a gente passeia, a gente está sempre com uma vontade. Ai, esse ano eu quero ir para tal feira, em tal lugar. Então, aquilo te mantém motivado a você estar nesse meio e estar se desenvolvendo nesse meio, né? Então, se é o seu caso, vem fazer parte lá do grupinho de... do curso de formação de professores. Se vocês quiserem saber mais, vai lá no tielili.com.br barra criando. Tielili.com.br barra criando. Está tudo lá desse novo curso. Que não é novo, não. Já tem turma se formando. Tem turma que se formou presencialmente. E a turma que está se formando agora foi todinha online. Já tem gente já abrindo negócio. Tem muita gente. Mara Luiz Antunes. Eu quase que li... Eu li Miriam Luiza. Que é uma dessas meninas que eu falei que não é menina. É uma senhora já. Mas ela viajou, mora em outra cidade agora. E eu morro de saudade. Então, é muito bom. Amo o trabalho manual. Somente agora, após 30 anos e um pouco mais em empresas, é que pude desfrutar mais. Mas é assim mesmo, né? A gente também tem que... É o que eu estava falando. A gente tem que esperar a hora. A gente... Às vezes tem uma profissão. Já vive daquela profissão. Já tem uma certa vivência naquela profissão. Então, continua e leva isso como um hobby. Mas se tiver oportunidade de se aperfeiçoar... A gente nunca sabe o amanhã, né? De repente vai morar numa cidade. Monta um negócio. Começa a dar aulas. É uma coisa muito boa, gente. É muito satisfatório. É muito bom. É bom nos altos e nos baixos também sustentam a gente. Você olhar coisa bonita. Você conseguir fazer, sabe? Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu comemoro com cada coisa que eu consigo, sabe? Eu valorizo muito as viagens que eu consegui fazer, os lugares que eu pude conhecer, as pessoas. Mas eu valorizo até, por exemplo, se eu quero determinada ferramenta e ela vem... Esses dias mesmo eu tava olhando aqui e falei, meu Deus do céu. Eu tenho tudo que eu preciso aqui. Eu tenho, sabe? É uma gratidão tão grande porque você tem desde uma agulha pra isso, aquela agulha pra aquilo. São coisinhas tão pequenininhas, mas me alegram, sabe? E não é a alegria de ter, é a alegria de ter conseguido e de ter esperado pra ter como se fosse uma recompensa. Porque você passa por ocasião que você não pode ter. A gente nunca pode ter tudo, né? Eu posso ter isso, mas aquilo lá vou ter que esperar um pouquinho. Então, quando você consegue, a gente acho que valoriza mais, né? Eu acho que é isso que eu quero dizer. E é nesse sentido também é muito prazeroso. Porque você, como um hobby, cada coisinha que você compra, ai que delícia. Então, eu comprei essa régua. Ai, eu vou fazer alguma coisa nessa técnica pra usar essa régua. Ai, eu comprei uma máquina nova, deixa eu explorar, deixa eu usar isso, deixa eu usar aquilo. É tudo prazeroso, gente. Não tem nada que desagrade. E pra essa menina que me falou agora há pouco que ela tem um ateliê, mas tá fechado. Muita gente passa, sabe? Por isso. A gente tem altos e baixos na nossa vida emocional e às vezes tem coisa que mexe muito com a gente. Eu falo que quando eu tô assim meio em baixa produção, porque eu nunca me desligo completamente. Mas às vezes eu tô em baixa profissão. Parece que eu começo uma coisa e deixo, começo outra coisa e deixo, sabe? Tô meio assim, o que que eu faço? Por onde eu vou? Eu vou arrumar as coisas. Eu vou arrumar as caixas, eu vou pegar uma coisa ali, vou mudar as coisas de lugar, vou no Pinterest, vou olhar a coisa. Pego minhas revistas. Ah, não dá pra ver, mas eu tenho um monte de revista aqui. Pego minhas revistas, vou olhar. De repente, já tô com mil ideias, já tô acelerada, querendo. Então, o tempo é curto pra fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. É verdade. Nas coisas pequenas, a gente vê os cuidados de Deus mesmo. A gente não valoriza só o que é grandioso ou o que é muito, né? Muito valioso, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Os nossos tesouros são até uma caixinha de botão que o Lex ama mexer. Minha caixinha de botões que eu tenho ali. Toda hora ele vem, ele fala, posso por essa? Porque ele tem uma caixinha que é dele. Aí ele pega da minha e põe dentro da caixinha dele que fica dentro da minha. Posso separar esse no meu tesouro? Então, são os meus tesouros que eu guardo. Eu guardo as cartinhas que eu recebo, os cartõezinhos, tudo que eu recebo, tudo. Muita gente me dá nas feiras, por exemplo. Às vezes me dá um presentinho, vem, ou vem uma cartinha. Gente, tá tudo guardadinho. Eu não esqueço de nenhuma. Tá tudo lá. De vez em quando eu olho também, porque faz muito bem a gente ver o carinho que as pessoas têm com a gente, né? A Mara tá dizendo que ela faz assim também. A Cidinha tá dizendo que é arteira também. Ela tá me saudando. Esse PDD é a saudação que a gente se faz na igreja. A gente, quando se encontra, fala a paz de Deus. Então, o que ela escreveu ali é uma diminuição que a gente costuma usar. Mas é muito gostoso, gente. E a gente também recebeu o carinho das pessoas. Eu acho que esse é o melhor, sabe? É o carinho. O carinho, sabe? Porque tem gente que se deslumbra... Eu não conheço ninguém, né? Mas a gente vê que no meio artístico, às vezes a pessoa se deslumbra. O que eu gosto é disso. Desse carinho que as pessoas veem. Ah, ela tá falando. A vontade de continuar. É. Ah, eu depois vou ler lá direitinho. É verdade. Tem coisas que acontecem na vida da gente que é só Deus. Mas fica com Ele. Fica com Deus. Nós vamos orar por você. E vamos pedir pra Deus acalmar o seu coração. Consolar o seu coração. Porque é só Ele que tem esse consolo, né? A gente pode falar mil palavras. Mas quem vai pôr o consolo no seu coração é Deus, sabe? Ele tem como. Se você pedir a Ele, chega uma hora que você vai sentir o seu coração. Porque a gente fica o coração realmente apertado. Quando Deus vem, a gente parece que sente até fisicamente o coração se expandir. É Deus trabalhando ali. Porque a gente precisa, né? De atravessar. A gente passa por coisas, infelizmente. Mas não se deixa levar por isso não, minha linda. Tenho certeza que seu filho ia querer que você tivesse muita paz. E se cercasse de muito amor. De muita coisa bonita. Então, vai lá pro seu quartinho e pensa nele. Que ele vai ficar feliz também. Obrigada, Maria. Obrigada, minha linda. Então, é isso, gente. É um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha história, assim, narrada com muita rapidez, né? Porque, olha só. São 30 anos que eu posso dizer profissionalmente, né? Porque antes disso, já fazia tudo. Eu faço coisa com as mãos desde os meus seis anos de idade. Seis anos e pouquinho, quando eu aprendi a bordar. E vez por outra, a gente tem uma recaída, né? Agora mesmo eu tô bordando bastante também lá no enxoval com as meninas. Gente, por falar nisso, o Bruno teve um problema com o computador dele essa semana. Teve que ficar até com o meu uns dias. Mas, no meu, ele não consegue fazer certas coisas. Então, a gente vai se falando, tá? Não desistam de mim, não, porque daqui a pouco eu tô aí. E amanhã também a gente vai ter... Eu prometi essa semana, né? Por conta da cirurgia do Manuel. O Manuel também tá indisposto hoje. Ele da cirurgia tá muito bem. Mas hoje ele tá indisposto. Tá até deitado no meu quarto aqui do lado. E olha que pro Manuel deitar, gente. Eu falei que eu nunca vi o Manuel deitar. Hoje ele tá meio indisposto lá. Eu acho que o Manuel se estressa muito. Eu enfrento essas coisas com mais facilidade. O Manuel, ele ficou... Da outra vez ele também ficou assim meio jururu. Ele nunca tinha passado por cirurgia. Então, pra ele é uma coisa que é bastante estressante. Mas, e por conta disso tudo, a gente não conseguiu gravar. Mas amanhã a gente vai ter aquele programinha onde eu vou falar dos meus... Aqui, ó. Tá aqui já o meu... O conteúdo do primeiro semestre do curso de criação. Eu prometi que eu ia mostrar e conversar um pouquinho. Então, vai ser amanhã, tá bom? Olha lá. Eu comecei a abordar assunto... Ah, sumiu. Eu não consegui ver. Obrigada. É Deus mesmo. Orem a Deus por mim. Que eu faço o mesmo por todas. A gente tem que se orar umas pelas outras, né? Porque se a gente não tiver Deus do nosso lado, a gente não vai adiante. Gente, era isso. Eu espero que eu tenha animado vocês a empreender também uma dona de casa, né? Que eu era, né? Uma dona de casa. Trabalhei, sim. Teve épocas que eu trabalhei fora. Trabalhei em empresas e tudo mais. Mas eu era uma dona de casa. Eu não tenho uma formação nessa área, assim. Eu não fiz curso de... Até porque no Brasil não tem, né? Um curso nesta área. Ele tem o curso de belas artes que não enfoca esse lado, né? O lado artístico. Principalmente o artesanato fino. Não se aprende em faculdade aqui no Brasil, infelizmente. Então, eu não tenho uma educação formal nesta área. Mas tem educação que Deus me deu e isso vale por tudo. Mas uma dona de casa e hoje em dia vê só eu, o Manuel, o Bruno, que tem família também. A gente tem funcionários. Agora a gente tem duas meninas. Mas já tivemos mais. Já tivemos bastante funcionários também. E é uma empresa, né? Então, se eu conseguir, todo mundo consegue. É só pé na estrada, força, bastante trabalho, joelho no chão, confiar em Deus, ter fé. Que as coisas acontecem. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha história. Quer vir falar tchau, meu bem? Acho que ele tá lá porque eu pedi pra ele ficar quietinho. Ele tá ali com o tabletzinho dele. Aí ele se desliga. Tem hora que deixa, né? E ele se desligar um pouquinho lá. É isso, gente. Um beijinho. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente se vê, tá bom? Fiquem com Deus.